Bom dia, Júlio, tudo bem? Então, eu gravei aqui, tô gravando um vídeo porque eu acho que é mais fácil pra explicar a situação de como tá aqui nesses últimos dias. Bom, eu moro na Sicília, a Sicília é uma ilha que fica localizada no sul da Itália e eu moro aqui desde 2017, quando eu ganhei a bolsa de estudos pra fazer meu mestrado completo aqui na Itália. Bom, minha formatura estava planejada pro dia 25 de março agora, aqui na Universidade de Messina e agora eu já não tenho mais certeza. Bom, a formatura vai acontecer de uma maneira ou de outra. Agora eu não sei mais como vai ser o procedimento porque nós estamos todos em quarentena, então foi um decreto do governo italiano, todos devem permanecer dentro de suas casas, saindo só para necessidades muito urgentes como saúde médica, alguma coisa de caso de saúde, ir pro hospital e tal, mas não sintomas de coronavírus, ou seja, se você tem um sintoma da doença, como febre, sintomas de gripe, como se fosse, você deve ter uma central da rede sanitária italiana que você liga e também tem o seu médico de família que você pode ligar que eles vão te dar as instruções, ou seja, se você tem os sintomas, você não pode sair de casa e ir no posto de saúde, você tem que ligar pra central e dependendo da gravidade, por exemplo, febre de 38 graus, eles vêm até na sua residência pra fazer o teste com tampão pra saber se você tá doente ou não. Então, nesse caso, se você sente algum sintoma, você tem que ficar dentro de casa. Se você não sente nenhum sintoma, que é o meu caso agora, não estou sentindo nenhum sintoma, só que eu não posso também sair de casa, ou seja, a gente só pode sair se a gente sentir alguma emergência médica, não sei, um infarto, alguma coisa assim, entendeu? Fora isso, a gente não pode sair ou pra ir no supermercado pra comprar comida. Então, só essas duas opções, praticamente. Quando você sai, você tem que ter uma autodeclaração de o que você está fazendo na rua. Então, a polícia pode te parar e te perguntar o que você está fazendo, onde você está indo. Você tem que ter essa autodeclaração com seus motivos de estar ali na rua. Isso pode ser, se você tá indo na rua por nenhum motivo, só indo pra passear, e isso pode ocasionar, talvez, uma multa. Bom, a minha Laura, né, que eles chamam aqui, que seria minha formatura, eu já estou com a tese pronta, com toda a apresentação ok, e pelo que eu estou vendo no site da universidade, eles ainda estão planejando as datas, seria no dia 25, eu já não sei se vai ser mais no dia 25, vai ser online, por Skype, eu acredito, e isso já está confirmado. Então, eu vou fazer a apresentação da minha tese totalmente online. As aulas, elas, neste momento, elas não estão, a universidade, as escolas, está tudo fechado, então os alunos estão estudando em casa, e a partir da semana que vem, eles já vão começar a ter aulas, normal, com o professor, tudo pela internet, até que se regularize a situação, e a gente não tem nenhuma ideia de quando isso vai se regularizar. Também os estágios, as pessoas que trabalham na universidade, ninguém tá indo, tá sendo feito tudo trabalho por via telemática, ou seja, tudo online, você não pode ir na secretaria fazer perguntas, nada. Tudo é feito por telefone ou por e-mail, ou seja, tudo online. Neste momento, o contato físico é totalmente proibido. As únicas coisas que permanecem abertas são os serviços essenciais, ou seja, farmácias, as escolas fechadas, que mais está aberto, os supermercados, porém, quando você vai nesses lugares, também padaria, por exemplo, eles continuam abertos, mas eles só podem funcionar de seis da manhã às seis da noite. Então, fora esses horários, igual de noite você sair pra comer alguma coisa, fazer um aperitivo, não existe mais, é proibido. E quando você tá nesses locais, você tem que manter uma distância de ao menos um metro da pessoa. Então, por exemplo, se você vai no supermercado, lá tem uma fita no chão, na hora que você vai passar no caixa, por exemplo, e você tem que seguir essa fita, ou seja, cada fita é um metro de distância na fila do caixa. Fora, óbvio, o uso obrigatório da máscara e também a muquina, que eles chamam, né, que é o álcool pra você esterilizar a sua mão e evitar todo tipo de contato com a boca, com o nariz, lavar frequentemente a mão, que é aqueles procedimentos que todo mundo já sabe. Bom, a situação é essa. Eu tô no sul, onde os casos são um pouquinho menores em relação ao norte, né, como, por exemplo, na Lombardia ou na região de Veneto, que tá muito forte, e o meu namorado, ele mora em Milão e trabalha em Milão e tudo mais, então ele também não tá podendo sair de casa, só pra ir no supermercado. Eles estão totalmente proibidos de ir pro trabalho, por exemplo. Então, todo dia eles estão trabalhando de casa, eles fazem contato por e-mail, telefone, Skype, quando tem reunião, e a vida tá sendo essa aqui na Itália nesses últimos dias. Tá muito difícil pra todo mundo, os casos só vêm aumentando, e a gente não sabe como vai proceder nos próximos dias, mas, neste momento, o decreto do governo é esse, todo mundo em casa. Então, tem muita gente que é do sul e foi morar no norte pra trabalhar, pra estudar, porque no norte da Itália tem mais oportunidade de emprego, de estudo, mas essas pessoas também estão proibidas de voltar pras casas delas no sul. Os transportes, eles estão funcionando, sim, mas muitas companhias aéreas, elas cancelaram os voos, meu namorado ia vir do norte pro sul, no dia 25, pra minha formatura, e o voo dele foi cancelado, ou seja, alguns voos ainda estão funcionando, algumas linhas de trem, ônibus, mas tudo com muita rigorosidade, ou seja, eles fazem a medição da temperatura e tudo mais. E a situação, então, por enquanto é essa, a gente não tem muitas novidades, eu espero que isso acabe logo, mas eu não acredito que seja aí nas próximas semanas, porque os casos não estão diminuindo, estão aumentando, entendeu? E os números de mortes também. A Itália, ela possui um grande número de idosos, e eles são, infelizmente, os mais afetados, e aí já vai mais de 400 mortes de idosos, e não sei, ontem, se eu não me engano, já vi que já são quase 10 mil infectados. Os sintomas, eles demoram de 2 a 14 dias pra aparecer, por isso é muito importante fazer a quarentena, porque às vezes a pessoa sai de casa, volta, mas por 5 dias, 2 semanas, não sentiu nada, entendeu? Mas a pessoa pode ter o sintoma, pode ter a doença sem saber, entendeu? Então é muito importante só sair em extrema necessidade e ficar em casa e observar se você sente alguma coisa. E se sentir, ligar, não ir no posto de saúde. Essas são os últimos decretos. O turismo baixou muito, eu estou estudando turismo espetáculo aqui na Universidade de Messina, e a minha área de turismo, eu estava procurando estágio, trabalho, porque depois eu vou me formar, e ninguém está contratando neste momento, porque o turismo está lá embaixo, óbvio, né? Por conta de tudo isso. Infelizmente, ou infelizmente, a Itália é um dos países mais turísticos do mundo, se não o mais turístico, e a probabilidade da expansão do vírus foi muito grande aqui, por esse grande fluxo de turistas, né? Porque a doença aqui na Itália já começou no finalzinho do ano passado, então já tem um bom tempo que esse vírus já deve estar circulando aqui, entendeu? E agora o governo italiano, com certeza junto com a União Europeia, devem estar fazendo aí planos para a contenção desse vírus, mas a determinação agora é isso, ficar dentro de casa, a nossa vida do cotidiano está totalmente afetada, a gente já tem que, bom, eu estou aqui, né? Como disse, estou terminando minha tese, estou estudando, aproveitando esse tempo para colocar minhas coisas em dias, mas, infelizmente, contato social com as pessoas, com a família, sempre só pela internet, não tem mais o abraço, o beijinho, quando se vê, se comprimentar, não existe mais isso por aqui, e por um bom tempo vai ser assim. Eu espero muito que essa doença não chegue no Brasil, porque é terrível, e se ela se espalha, é muito difícil de conter, sabe? E, bom, acho que é isso, já falei tudo, as aulas online, apresentação de tese online, tudo online, a gente está vivendo grandes dias aí de quarentena dentro de casa. É Netflix, é estudar, cozinhar, tudo em casa. Não tem mais muito o que fazer, entendeu? Bom, se você tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, que você precisa saber, é só você me escrever de novo, que eu respondo todas as suas perguntas, tá? Espero que eu não tenha falado muito, que eu tenha sido bem clara, e a situação é essa. Um grande abraço. Um grande abraço.